Estamos na videoaula 875, montagem do dispositivo de apoio Autodesk Inventor. Nas videoaulas anteriores fizemos todas as peças. Nesta videoaula faremos esta montagem. E na próxima videoaula faremos a animação do eixo esférico com manípulo. Estamos na tela inicial do software Inventor. Vamos aqui em novo arquivo. Agora vamos aqui em montagem. Standard milímetros IAM, Inventor Assembly, Criar. Vamos aqui em inserir componentes. Selecione aqui. E vamos na pasta. Está aqui. Os nossos modelos estão aqui. Vou selecionar todos. Abrir. Selecione com o botão esquerdo na tela e dê um ESC. Em visualizar, estilo visual sombreado com aresta. As peças estão soltas. A peça mais importante é a bucha. A bucha aqui é o corpo. No corpo, botão direito. Fixado. Aparece aqui um percevejo e aqui também. É uma montagem bem simples, principalmente para as pessoas iniciantes. Em peças redondas, vamos aqui em montagem. Restringir ou digite a letra C de constrain. Quando eu tenho peças cilíndricas, normalmente eu uso Inserir. Eu pego esta aresta dessa face e o centro giro. Seleciono aqui. Aqui saiu alguma coisa errada. Ok. Estou aqui com esse modelo que está maior. Vamos aqui nesse esboço. Editar esboço. Na realidade... Aqui tem que ser 75. 75, ok. Agora sim está correto. Muito bacana. Agora sim está corrigido o nosso problema. Vamos aqui agora em restringir. Aqui quando tem esse rainho aqui, atualização. Atualize. Ele vai atualizar o modelo. Restringir. Vou pegar esta face. E este centro. Pode ser aqui. Só que aqui eu vou dar um deslocamento. Vou colocar 20. Em deslocamento, coloque em 20. Ele está girando, não tem problema. Eu não vou travá-lo. Agora aqui vamos aqui no eixo esférico, na origem. Pode ser este plano ou XY. Botão direito eu vou deixar visível. Selecione visibilidade. Agora vamos aqui em restringir. Agora eu vou usar coincidente. Ele pega o centro. Vou pegar este centro. E vou dar OK. Ele está solto. Vamos agora que eu tenho o eixo. Aqui. E vamos no manípulo. Selecione o maisinho do manípulo e a origem. Só que na realidade, este eixo que eu vou deixar visível. E o XY eu vou tirar a visibilidade. Vou deixar este plano. Porque eu vou travar neste plano do meio do manípulo. Agora vamos aqui no manípulo. Este eixo. XY. Botão direito. Visível. Este plano com este. Restringir. Inserir. Vou pegar este plano. Travar aqui. Agora ele ficou travado. Não sai mais. Agora vem aqui na árvore. Tira a visibilidade. Botão direito. Agora ele não sai mais. Restringir. Inserir. Eu vou pegar esta areia e este centro. Que eu sei que vai montar aqui nesta areia. É só pegar aqui também. Esta areia e este centro. Já está montado. Se quiser pode travar. É só travar plano com plano. Eu vou deixar assim mesmo. Em visualizar. Metade da vista em corte. Agora pegue um plano aqui. Por exemplo. Do corpo. E dê ok. E aqui está a nossa montagem. É uma montagem simples. Mas muito bacana para pessoas que estão iniciando. Posso voltar aqui. E aqui está a montagem do nosso dispositivo de apoio. Na próxima videoaula eu farei a animação. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou desta videoaula, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer também a todas as pessoas de todo o Brasil. E de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no Software Inventor. Eu estou segurando o botão esquerdo pressionado. Estou aqui em cima da peça. Você gira. Até a nossa próxima videoaula aqui no Software Inventor. Como eu falei, quem quiser deixar isso aqui certinho, é só travar o plano central desta peça e desta com esse plano central. Aí fica tudo certinho. Até a nossa próxima videoaula.